E aí, censuradas? Hoje termina o nosso especial de Halloween e vamos fechar com chave de ouro, fazendo um jogo de doces ou travessuras. Lógico, né? Não pode ter Halloween sem doces ou travessuras. Então vamos explicar como vai funcionar. Nós temos algumas cartas aqui de monstros. A gente vai tirar uma dessas cartas e elas podem ter um adesivo de bruxa, que significa travessuras, ou de docinho. Se a gente tirar doce, a gente vai comer um docinho desses, que a gente catou nas casas, mentira. E aqui no Cupcake tem algumas perguntas que a gente vai ter que responder, que são as travessuras. Então, vamos lá? Pode começar. Docinho. Doce. Claro, né? Que ela tinha que pegar o doce. Não cabe mais sorte. É meu. Vou botar aqui do lado minhas conquistas. Vou pegar o doce como agora. Meu doce é uma maçã, né? Porque eu sou muito fit. Esse é que belo! É a bala preferida. Travessuras. Vamos lá. Eita! Chega a me desequilibrar aqui. Já, já, já. Eu já não vou dar certo. Um redinho ali. Você está num filme de terror. Quem é você? A, a sobrevivente, final, a primeira a morrer, a engraçadinha, a cética, a inteligente, ou a que todos desconfiam. Com certeza. É, seria a última a morrer. Eu acho que eu seria a sobrevivente, final. Seria. Na verdade, eu acho que eu nem morreria. É. Eu ia me esconder, ia ficar lá, tipo, até passar. Com certeza, porque eu nunca vi uma sorte tão grande desse ser humano. Travessura. Eita, porra. Quero ver. Você passaria uma noite em uma casa mal assombrada em troca de quanto dinheiro? Ainda bem que perguntou de quanto e não foi sim ou não, porque a pergunta realmente é de quanto dinheiro. Se eu não tivesse dinheiro envolvido, eu não ia passar. Mentira. Mentira. Porque uma vez, tava tendo uma promoção dessas na internet de que você ganhava uma viagem com tudo pago e tinha que passar uma noite num negócio de terror lá no Japão. Você me fez participar. Quer dizer, nem é dinheiro. Vai tá valendo. Assim, depende do quão mal assombrada era a casa. Porque é depender do... Não, mal assombrada é mal assombrada. Não, mas depende de qual é a assombração que vai ter lá. Um zumbi. Um zumbi é grande um zumbi. Eu sou mais rápida que um zumbi. O zumbi aparece e sai correndo. Mas o zumbi você não mata que ele já tá morto. Mas ele é lerdo. Eu dou um drible nele, aí até um real eu ia brincar. Pô. Agora, foi um negócio mais assim com espírito, aí uns 10 milhões, um valor de mega senha. 10 milhões não resolve. Não tá vendo que sua vida não vale 10 milhões. pra mim tinha que ser assim uns 60 milhões. Que aí eu realmente, né? E assim, com garantia de que caso eu morresse do coração, porque a gente volta cardíaca é imensa, vem que ficaria com dinheiro, senão não iria não. Eita, quem é que eu morro? Ela quer me matar. Não, depende do esquema dessa casa não assombrada. Professura. O que você odiaria encontrar numa floresta escura ou num prédio abandonado? Qualquer coisa. Numa floresta escura, eu odiaria encontrar alguém desolvando um corpo, velho. Puta que pariu. Porque imagine, você tá lá de boa, tipo, ai meu Deus, tô fodida aqui, como é que eu saio dessa floresta e você encontra alguém largando um corpo. Porra, nessa hora, realmente. Aí você não sabe, se esconde, finge que é normal pra você. Não, massa amigo, valendo. Tá legal esse corpo aí. Não tem como. Você fica numa emboscada e tipo, um passo que você der assim, deu. Vai ficar assim, a parada. E no prédio. Aquele aí, como é? Galho quebrando. O que eu odiaria é encontrar num prédio abandonado. O que eu odiaria é não encontrar a saída. Puta, esse é barril. Tem um que eu tô até com medo de tirar uma travessura, porque travessuras. Vai sair agora. Vai sair agora que eu só adarei. Eu tô até com medo de tirar porque eu tenho até medo de falar. Não, não foi. Se fosse ficar presa em um filme de terror, qual seria? Ai, gente, vamos ver. Ó, filme de terror, que eu gosto muito mas que eu tenho muito medo é o exorcismo de Emily Rose. Tô fora. Agora, se eu for escolher um filme de terror mais de boa pra ficar presa, eu falaria um daqueles que eu indiquei de comédia, de terror comédia, porque aí é mais de boas, né? Eu ia jogar um migué assim que fosse me prender e ia falar assim, rapaz, sabe o que eu mais tenho medo? Os Cílios Carinhososos. Tá. Não, e eu realmente faria, nossa, sério, eu tenho pra boa. Mas tem que ser de terror. Ah, de terror por... Ah, eu iria pra um filme de bicho, tipo, o jacaré, aquele que tem lá o crocodilo. Eu iria pra um zumbi, conversar de fogão do zumbi. Fácil. Eu tenho medo de gente. Eu vou pra aquele que eu indiquei que era aquele que a mulher tem a metralhadora só pra ver ela. Ou pra ver ela, porque eu achei incrível o filme. Doce. Chocada. Doce. Quero óleo, porque eu nunca provei piso de óleo. Só tem mais um doce. Travessura. Qual a sua fantasia de Halloween preferida? Olha, hoje teve Halloween lá na escola e... Na escola, parece que você estuda. Então, trabalho na escola. E minha fantasia preferida de todas, e o que me surpreende muito, foi a de uma múmia, que um aluno meu, ele mesmo fez. Eu achei que ficou muito legal. Travessura, a bruxa da sua. É maravilhoso. Ah, caralho. Qual a lenda urbana mais te assusta? Eita. É uma lenda que não é do Brasil. O Brasil que assusta é a realidade mesmo. Brasil assim, mas o Brasil é o homem do saco. A lora do banheiro que eu já invoquei. Já invoquei a lora do banheiro. Ninguém nunca te falou do homem do saco. Não. Graças a Deus, porque com esse nome, a lenda urbana que mais me assusta é o Slenderman. Puta que pariu. Slenderman, velho? Mano, o Slenderman não tem nem cara, velho. É tudo assim, velho. Eu morro... Não existe. Mas é uma lenda urbana. Eu morro de medo do Slenderman. Caralho. Eu boto uma foto pra quem não saber quem é o Slenderman. Deus me livre de encontrar um Slenderman na minha frente. Você vai ter que ver o Slenderman pra editar esse vídeo. Ah? O Slenderman. Uuuuuh! Não! Amor, você tem que pegar o Slenderman pra mim, por favor. Ai, agora eu achei muito engraçado. Ninguém mandou dizer que ia botar o Slenderman. Ninguém pediu. Não vou mais botar o Slenderman. Tá bom. Travessuras. Qual o seu vilão ou monstro de terror favorito? Eu amo qualquer tipo de vilão. Eu não assisto os filmes pelos heróis, eu assisto pelos vilões. Eu acho que os vilões são muito mais multifacetados, então eu sou apaixonada por vários vilões. Tem os que a gente se vestiu, que foi o Coringa e a Harley Quinn. É. A Harley Quinn, né? Eu acho que o meu preferido é o Coringa. Coringa, o Coringa, ganhou doce. Finalmente você ganhou o meu último doce. It's mine. Nada a ver, tem um biscoito. Vai comer um biscoito. É, acabaram os doces, então a gente vai pegar só a travessura agora. Você está sozinha em casa. Eita, já fodeu. E houve pegadas, o que faz? Se esconde. Certo. Vou sair, porra nenhuma. Vou fingir de morte as porras. Ainda cato a outra junto. Eu super saio. Vi que pega a faca na cozinha. Toda vez ela pega a faca na cozinha. Eu vou assim, é uma faca e experimenta. A gente mora no apartamento, então tem pessoas que moram lá, tem pessoas que moram em cima, ela ouve uma coisa, ela pega a faca. Porque eu prefiro saber o que está acontecendo do que ficar na minha imaginação, que é muito pior. Com certeza vai ser pior que eu vou imaginar. Vai, pega a próxima. Tem mais uma. Tem mais uma. Já ganhei. Em um apocalipse zumbi, qual arma você escolheria? Então, aí me fudeu porque eu não assisto coisas de zumbi. Não sei o que mata, o que é o eficiente. Me ajudem aqui nos comentários. O que é eficiente contra um zumbi? Eu não sei. Assim, com certeza seria uma coisa que eu não teria que chegar perto deles, porque é por questões de eca. Pega uma metralhadora, sai... No mínimo, eles vão cair os miolos, assim, vai demorar. Não sei o que eu falei. Um arco, Você já fez alguma brincadeira de terror? Não, né, gente? Eu sou a pessoa mais de boa do mundo. Mais compensação, essa criatura aqui já quase me matou do coração uma vez. Eu estava no banho. Eu adoro. E aí, na época, ela morava com a mãe, tinha uma bicama. Aí eu estava no banho e quando eu saí, vi que não estava no quarto. Eu pensei, ah, tudo bem, ela deve ter descido para comer alguma coisa, pegar alguma coisa, e tranquilo. Aí eu deitei na parte de baixo da bicama, que eu estava, e fiquei assistindo televisão. e aí depois que eu já estou bem relaxada e confortável, eu vejo uma mão, assim, vindo por debaixo. Eu fiquei, tipo, tinha bicama aqui, a cama aqui. Eu fiquei entre as duas, embaixo, escondida, quietinha. Só esperando a minha hora. Porra, velho, que filha da mãe, eu não sei como ela morriu. Rapaz, eu voei, velho. Voei. Eu acho que eu bati no teto. Eu entrei na personagem, meu bem. Bati no teto e voltei, foi foda. Depois disso, ela me fez prometer que nunca mais assistiu ela na vida. É muito triste. Aí, eu adotei Audrey. Eu poderia morrer. Eu poderia morrer do coração ali. Foi foda, velho. Imagine, tudo escuro, eu lá embaixo da coberta, quente, assistindo um filme, de repente, tô fora. Eu falei, bu, só de sacanagem. Bu. Aí, eu adotei Audrey, agora eu assisto Audrey. Mentira, ela também não deixa. Também não deixa. Aqui em casa, xingamos o susto, tenta medo de ter um filho e esquecer de falar isso para ele não ser e ela se aproveitar. Ai, gente, isso é tão bom. É isso. Então, se inscreve, dá um like logo aí. Faz aquele troço lá. E é isso. Agora vamos comer nossos docinhos. E é óbvio que eu vou roubar os dela. Tchau.